Fala nesse mundo, não podemos ir te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Família, tirou como ponto aí, por favor, mano Vamos benção ao parque, primeira batalha da noite Não deixa a vibe cair, não Tô vendo vocês, eu vou cobrar pelo nome, certo? Falzinho começa, aqui também, levanta a mão, levanta a mão DJ, prepara o melhor e é tudo no seu nome Boa sorte, MCs, boa sorte a todos que estão presentes na casa Vamos gritar mesmo, família, não fica com vergonha, não A casa é nossa, não fica tímido Bora, foca no seu corre sempre, DJ, sopa esse beat Ó, vem, ó Foca no seu corre, deixa já por me falar O que acontece aqui? Batalha da Linear Nada nesse mundo tem o poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Vem, ó, vem, ó, vem, ó Vem, ó, vem, ó Bata ele, cara É ele, cara É Linear, cara É Linear, cara Não vou, 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 já Fico apetite, mastiga a cena Eu tô no limite desse cara sem problema Não entendeu que sua mente ela tá presa Pois eu vim com a minha presa, cê é presa numa algema Essa que é a fita, cê faz gemer de dor Quando eu tô aqui, mano, eu faço com amor Porque quando você quima, você não fez pavor Só que metodo escrita, você é um repetidor Eu sou um capital Aqui me eu tô vestindo Por isso eu te bato Fistar e eu instigo Você veio de black, mas que mano é o arrombado Cê veio de black, mas de black não tá armado Por isso que eu te falo É como Black Mirror Sua vida é uma mentira E você tá mentindo Por isso que eu te bato Na improvisada Você veio pra linha, essa temporada cancelada Temporada cancelada Nessa batida Diciono um R contra o Breno Tem porrada garantida Por isso que eu paro Faço o verso que é raro Negra, eu não desamparo Sem problema no esquema Negra, eu tenho meu dilema Você falou para mim Que cê rouba a cena Ou que você engole a cena Faz regime Você engole a cena O Breno somita filme Aí, cê tá entendendo Que eu faço isso Ou não tô rendendo Negra, cê tá omisso Então eu dou um sumiço Nesse kamikaze Igual um fulgo Contra o Breno Se encontra numa Malfouse Rima de 3 2 1 Rima O no verso e tal Tem potencial Nego, você vem rima Só que cê passa mal O Breno Zimono, meu mano É tipo o Diggsal Porque eu tenho um controle Do instrumental Porque você sabe Que você aqui é um bostal Senta rima contra o Breno Você é animal Eu falei que no beat Meu mano, eu sou o Diggsal Porque você já morreu Esse é o jogo mortal Tá ligado? Eu já faço o me... No verso que eu pego O beat Depois eu desapego Nego Porque eu não tô com limite Nem com o palpite Você é falsinho Já falei que tá na Malfouse E vai se fuder Porque eu prefiro outra Consoante Tipo o Chame Ufo doer O Fundo é mais MC Fruto é um corte igual Samurai Só que a casa cai Mas vai vencer para o ninja E tá no fim Só porque que uma noção Que cobra cai E eu vou fazendo Isso aqui Nego Tá ligado? Não questione É cobra cai Eu sou o Daniel Cara pra dentro do Johnny E é por isso que você cai Você é Daniel Você vai pro céu Ficou sem você Como um bullseye Porque eu tô tranquilo Sou monge Distante Você tá Você falou de jogos mortais Eu pude interpretar É como jogos mortais Então faz sua prece Caiu na boca do urso Então que os jogos Vem comece Essa aqui é a vida Mas você tá de toca Prefere o Fuzuê Pra mim ser rima louca Você não queima bem Não entendeu Cê é mané Meu meu trabalho Eu chamo o Fuzuê Que quando junto S Força, foca e fé Então tá seis Vira um trio É o Megazord Cê se fudeu É Quero ver se rima mais que eu Vou dar salva de palmas Na combinação de vocês Vamos lá Agora no caso É votação dos dois rounds Certo? Vamos lá então Quem começou foi o Fuzuê Olha o foco DJ Tem como aumentar o mic um pouquinho Por favor? Volta só um pouquinho Ei Som Aí valeu Olha o foco Façam muito barulho Pra quem gostou Das imagens do Fuzuê Obrigado que gritou Pode chegar na palminha Também que gostou Certo? E muito barulho Pra quem gostou Dos versos Do Breno Meu Deus Meu família Vamos lá então Com os jurados Em três Dois Um Terceiro na casa É isso família E quem quer terceiro Rádio muito louco Grita Sague É isso aí família Muito obrigado Não tô deixando a vibe cair Joga a mão pro alto Por favor Atrás de seus da casa Só quem não veio Pra ser o peso na terra A mão pro alto Vai no parque mais leve DJ É tudo no seu nome Bora Pode ser Aí Aí 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Se errar o sentido do trap Vai se eu dar dúvida Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se você tá duvidando Pra tá que pra você ver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Viver no rock É Eu vou ter que te bater Porque minha vida é como arapuca Já que eu vivo na base da armadilha Nessa corrida maluca Falou de diguizão É por isso que você é comum No final eu vou ter que te bater, de digsal diz que para a Samu Cê é o digsal, mas você rimou, foi mal Na verdade é o sal com L, tá doce ou falta o sal? Na verdade tá amargo, eu rimo no instrumental, tá ligado? Você vai perder meu mano, agora aqui fique em alerta Você fala até de digsal, armadilha de urso, mas tem mais um boca bruta É por isso que rimar não é trágico Você mata um bloco aberto, mas não fecha uma boca de tráfico É por isso que eu não te entendo, entender que esse é o problema Abriu a boca do favelado e fechei a boca do sistema Fechou a boca do sistema, falar isso é hipocrisia Se você fechou porque semanalmente essa praça tá quase vazia Aê, sem maldade, hoje você se fode Eu fechei a boca do sistema, apertando a tecla desligue do Android Desligo o Android, só que você ligou no iOS É por isso que você perde, tá rimando agora e esquece Porque a praça tá vazia, te explico que mano tá feio É que a praça esteve vazia, só que os corpos nunca estiveram cheio Nada a ver, negão que rimou, sentadinho em stress Ele falou até que ele é o iOS Igual o Ayrton Senna, correu, correu Mas se fodeu, aí o USB e cê morreu É, e a rima cadê? Vamos argumentar? Ou você nunca vai jogar? Ou você não veio pra tumultuar? Esse cara vai perder pra mim, não entendeu? Que uma batalha é que você vai perder, então Senna na curva da sua própria falha Na curva da minha própria falha Aí você apanha na curva da minha própria falha Porque é papo reto, o nego você apanha Você só ganha quando o rodo falha Cê tá ligado, cuzão? Que eu rimo aqui, só rimei lara Mas tá suave, nós sabemos que é a personalidade secundária Muito obrigado, batalha linda, terceiro é um bravo E aí? Faz muito barulho pra esse terceiro rodo Muito obrigado, minha família Então vamos lá, aqui que começou foi o Falzi novamente, certo? Olha o foco, muita conversa Façam muito barulho pra quem gostou das imas do Falzi E muito barulho pra quem gostou dos versos do Breno Ok, por vocês, Falzi, mas vamos jurados Em 3, 2, 1 Falzi, certo? Falzi, próxima fase, uma salva de palmas aí pra... Tchau, tchau